Olá meus amigos tudo bem com vocês? Bom pessoal hoje eu estou revestindo aqui essa escada e vou mostrar um pouquinho para vocês aí como está ficando aí beleza e não esquece se gostar dá aquele joinha se inscreva no canal certo compartilha o vídeo aí e dá aquela forcinha para o canal bom pessoal você que está na dúvida aí qual revestimento vai pôr na sua escada pedra porcelanato então dá uma olhada nesse vídeo aí certo vou estar mostrando para vocês como está ficando aqui estou usando aqui um porcelanato da marca Seuza top mesmo muito bom certo e confira o vídeo aí beleza bom pessoal vou mostrar para vocês aqui ó mais um trabalho que estou fazendo aqui é o revestimento dessa escada aqui com porcelanato certo porcelanato da Seuza de tamanho 28.8 por um metro e dezenove aqui aqui foi feita aqui essa essa lateral aqui ó espécie uma soleira aqui né e e aqui já foi os degraus já começou a escada certo a esquina eu fiz tudo aí com 45 graus esquina da pisada com espelho os rodapé aqui também a esquina tudo 45 graus foi juntado com massa prática na verdade quando eu sentei primeiro eu sentei a pisada né depois eu sentei o espelho quando eu fui sentar o espelho já passei massa prática aqui na quina certo e colei aí ela preencheu tudo a parte interna lá certo vai ficar reforçada essa parte aqui para não ter risco de quebrar esse pãozinho tá tudo preenchido com massa prática então ficou show de bola aí tá faltando rejuntar agora né fazer o juntamento agora acabei de dar uma limpar uma limpada aqui aqui o patamar de 1,60 por 2,10 certo o piso foi assentado é como a ração eu coloquei um piso inteiro aqui e uma parte aqui menor e sempre fazendo essa amarração aí ela ficou show de bola aí aqui já virada segundo lance descendo olha já tá pronto também aqui gente fazer também pessoal um rodapé aqui ó na lateral aqui só que a gente pediu para fazer dessa forma aí ele vai por um vidro aqui não sei tem os esses planos dele aí beleza então a gente essa parte a gente não não fez com rodapé ó a gente começou rodapé aqui ó aqui no espelho já deixei um pouquinho maior fiz um 45 graus e já comecei o rodapé descendo então ficou show de bola o alinhamento dela se dá para ver aí ó tá bem certinho bem linhadinho eu uso uma linha de cada lado para me assentar certo mesmo galgando os tamanhos certinho eu gosto de pôr a linha para a gente regular o alinhamento da esquina aqui ó descendo até lá embaixo então é isso aí como que ficou aí ó muito bonito esse porcelanato aqui na escada certo uma dica para vocês aí ó quem tá em dúvida de que revestimento pode usar na escada esse é uma boa opção certo não é liso olha ele não é liso limita a madeira tem uns detalhes aqui ó ele não escorrega certo pode molhar que ela não escorrega e ele tem um tamanho excelente ó ele dá 28.8 que dá certinha a largura da pisada né padrão e eu tenho metro e 19 de comprimento certo e ele é muito reforçado certo piso duro é para cortar ele é bem duro e então ele é bem resistente para escada é show de bola beleza então quem é que quer fazer um revestimento na escada com custo-benefício muito bom esse piso aí tá perfeito beleza tem outras opções aí né mas esse que eu tô trabalhando com ele eu gostei ele é bem resistente um piso bom ele é bem fácil de trabalhar com ele certo e o resultado da nesta aí ó o trabalho show de bola e aqui a gente o patamar a gente fez conjunto de um milímetro é tudo de um milímetro é na caixa pede para assentar com junta mínima no caso junta seca né então ele pode ser assentado com junta seca mas a gente fez aí com um milímetro para destacar beleza a gente vai juntar para destacar a madeira né aqui no patamar aqui então ele vai imitar aí as tábuas aí né então é juntinho aí vai destacar bem vai ficar show de tipo ó vocês podem ver aí ó um trabalho que um pouco demorado para fazer devido aos detalhes né porque tudo corte vai de 5 graus ó aqui agora vou passar mais um pouco de massa plástica e vou dar um acabamento aí ó passar uma lixa uma lixa d'água né caso brilhadeira é com uma baixa rotação aí para a gente fazer um acabamento nessa esquina aí vai ficar bem bem certinho beleza olha só aí tá os rodapés ó tudo 45 graus também e esquadrilha e olha aí ó então trabalho que vale muito a pena pessoal e é um piso que não é caro né mais ou menos uma faixa de uns 80 90 reais o metro o cliente que pegou na promoção pegou quase pela metade do preço acho que que a gente pagou aí uns 50 e poucos reais o metro bom então pessoal se for comparar com uma pedra né um granito por exemplo o granito mais barato aí custa bem mais que isso né então e não fica tão bonito igual um piso na escada né o granito mais barato ele é uma cor meio não é uma cor muito legal né as cores mais escuras são as mais caras e além disso ele é liso também né já o porcelanato tem opção pode usar um porcelanato ó semelhante a esse que não é liso não escorrega a esquina a gente faz um acabamento aqui dá uma lixada nela tira esse corte né que fica então não fica perigoso cortante fica igual acabamento da pedra mesmo entendeu entendeu então é isso aí pessoal esse é o trabalho nosso aí quem procura aí um revestimento para pôr na escada este piso aí é uma excelente opção marca boa material muito bom resistente e custo-benefício muito bom beleza pessoal além do mais hoje em dia tá o piso madeirado ele tá na moda aí né as pessoas estão usando muito é as pessoas estão usando muito esse tipo de material né é isso aí é isso aí pessoal vou ficando por aqui quem gostar do vídeo aí deixa o joinha para gente certo que não é inscrito se inscreva para dar aquela forcinha aí e um forte abraço a todos fiquem com deus e até o próximo vídeo